Isso aí turma, captadores instalados aí, os Big Dipper Agora eu vi o John Mayer do sertão mesmo, não tem condições Vou fazer um testezinho breve aqui pra vocês Captador do braço, áudio apenas do celular, ambiente aqui na oficina Captador do braço Fazer um groovezinho com ele pra depois comparar Braço e meio E agora meio Fazer um groovezinho também com braço e meio Captador do meio O groove com captador do meio Na ponte tem o meu passo também da acústima e picapes Ponte e meio Agora vamos ver com o hambúrguer splitado como vai ficar E o capo da ponte, né? Humbucker Splitado Só a bobina Isso aí turma, boa Agora eu vou fazer os testes lá no estúdio Passando por a pedaleira, os pedais E mostro aí pra vocês aí Vídeos no futuro Vamos ver se dá certo pra tocar um forrozinho também, né? A moçada pergunta E aí, se os captadores dá pra tocar forró? Claro, cara, que dá pra tocar forró Solzão cheio Aí o velho gosta, velho gosta É um shot in reggae, né? Quando não tem o baixo a gente solta os bordões Muito legal junto com o baixo fica assim isso aí turma boa agora eu trouxe aqui os Big Dipper para o estúdio aqui para fazer o teste vou fazer o teste direto em linha primeiro aqui o cabo está indo direto para a interface de áudio tem muita gente que gosta de tocar com o timbre clean sem passar por nenhum pré nenhuma simulação é gosto pessoal eu particularmente não gosto não consigo tocar assim mas aí fica a dica para cada um para o pessoal conferir o timbre é verdade? captador do braço lembrando os Big Dipper é um captador de Alnique especial feito com fio Play Nemo 42 o cap do meu aqui como eu estou usando só os dois o da ponta tem 6.9 de saída o do meio 6.4 e o do braço 6.3 beleza? lembre aí do captador do braço direto na interface de áudio braço e meio meio o legal é que a posição que a gente aqui do Nordeste que toca forró, pisadinha, axé usa mais na extrato é braço e meio e foi a que eu mais curti tanto no timbre direto como passando pelos pedais por a pedaleira pronto é o timbre o timbre bem bem instaladinho aí que a moçada me perguntou já se o que eu tinha achado bem instaladinho e aí muita gente pergunta Val, e esses captadores dá para tocar forró? aqui dá sim demonstração um pouco do timbre deles aqui direto na interface de áudio para mim fica faltando alguma coisa sabe? eu gosto de sentir um pouco da dinâmica do pré-amplificador aí ó um pouco do timbre dele aqui a pisadinha e aí o que eu tinha achado fazendo direto o timbre dele é bem bem cheio sabe? foi isso que me chamou bastante atenção como eu tenho os V60 também da Acoustic Capes e eu testei outros outros captadores já no decorrer da minha trajetória aí eu sempre buscava um captador com corpo né? ligado em linha assim você equalizar sem nada aqui já é o timbre do próprio captador ó você vê que os bordões chegam bem valendo ó até que aqui daria para mim tocar tá vendo como é as coisas? eu nunca consegui tocar com a guitarra direto sem fazer o timbre com os outros captadores e com os Big Dipper surpresa total olha aí chegou valendo para mim por que que eu tenho que demonstrar esse estilo galera? eu saio do sul do sudeste do norte é porque eu sou cearense toco forró a maioria do meu tempo eu toco forró eu gosto de tocar outros estilos porque o guitarrista tem que buscar também timbres diferentes né? para uma gravação coisa do tipo tem que tentar solar não pode ficar fazendo só a base eu passei muitos anos tocando só como acompanhante mesmo quase não fazia sol dependendo do artista mas a gente tem que tocar outras coisas mas a maioria do do tempo aqui no nordeste a gente fica fazendo clean né? eu gostei mais da junção de braço e meio do que só o braço o cabo do meio ele é muito interessante tocar as bachatas aí da vida né? direto em linha né? agora beleza gente eu vou desplugar aqui vou tirar o cabo aqui da linha e vou plugar o cabo aqui passando pelo AX8 igual eu fiz com os V60 depois eu vou fazer até um pegar uns recortes desse vídeo aqui e fazer um comparativo aí de repente alguém decide e tem uma melhor escolha não é verdade? habilitar aqui a track pronto aqui já tem um pré já chega valendo né? adaptador do braço fazer o mesmo esquema braço e meio até aqui tem um pré eu sempre busco deixar o clean tentando deixar ele o mais natural possível mesmo com o amplificador e com o IR o gabinete aqui que eu estou usando sabe? eu sempre gosto de sentir o pum pum como se fosse o falante do amplificador nas costas da gente mas isso em linha é uma coisa que é interessante também um equipamento desse a gente consegue hoje com o IR você consegue sabe? isso aqui só com a guitarra seca deu para perceber que não chega não é isso aqui né? a dinâmica desse captador é fenomenal quando eu colocar os drives aqui vocês vão entender o que eu estou falando a mesma treca lá mesmo BT vou deletar o canal o que eu estou falando é o que eu estou falando Eu gosto de tocar Gente, aqui no meu estilo Eu gosto de tocar sentando a mão Como a gente fala aqui Isso aí, eu vou demonstrar um pouco De alguns timbres que eu tenho aqui Chegou muito alto Vou mudar aqui Que é ao vivo mesmo Não vai ter corto não, beleza? Timbre com um amplificador diferente Sem ser o que eu uso para tocar o solo Braço, né? Agora eu vi o riro de um meio do sertão mesmo, menino? Eita, agora braço e meio Fazer um pouco de um som aqui que eu fiz com os V60, né? Beleza? Música Música O cara não quer mais parar de tocar com esses captadores E pra mim o braço e meio Essa posição aqui ficou magnífica, sabe? Música Teste aqui é só dos Big Deep, braço e meio Música Teste aqui é só dos Big Deep, braço e meio Impressionante, né? Pelo amor Música Isso aí galera Efeitozinho de Walshipp aí no capo do braço Que a turma gosta Braço e meio Música Esse vídeo vai ficar longo, mas o cara não quer parar de tocar, macho Impressionante, hein? Música Capo do braço Ponte, é braço e meio agora Música 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 Capo do braço e meio agora É um lance que ele transmite pra você sua pegada, sua malhetada, sabe? É impressionante Música Música O único captador que eu tive com essas que a pessoa tem essa sensação são os Custom Shop 69 da Bigalha e Barra Eu ainda tenho só um, só um captador, mas eles dão essa sensação, dá dinâmica, sabe? Os outros nenhum eu consegui, só com esses aqui Música 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 Com o extrato, né? Com o L, né? Música 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 Limpa legal, né? Música 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 Eu tô emocionado, não tem condições não, cara Galera, é isso aí, deixa o joinha aí no canal do velhinho Compartilha com a moçada, você que tá procurando uns captadores nacionais Feito a mão, pelo grande Anselmo Pessoa, o mestre Anselmo aí da Custom i Pickups Obrigado aí pela parceria, show de bola, Deus abençoe a cada um de vocês E os melhores, pra mim, aqui na Amarelinha de Guerra Fechou Eu sempre falo com um grande amigo meu, cara Vamos fechar essas guitarras, vamos parar de mexer E quando a gente acha o capo certo, o capo ideal A gente fecha, beleza? Vamos fechar, vamos fechar, fechou Abraço a todos, Deus no comando Fui! E aí E aí E aí